Rafael, as apresentações começam hoje às 17 horas e eu estou aqui com o Marcelo Amédio, que é coordenador do festival e vai contar tudo pra gente. Marcelo, o que as pessoas que estão em casa podem esperar do início hoje do festival? Estamos com uma programação excelente hoje, sexta-feira. Começamos às 17 horas, vamos até às 22. Hoje serão, além da discotecagem que teremos na abertura e nos intervalos dos shows, mais três apresentações aqui acontecendo. E amanhã, sábado, das 10 da manhã até às 10 da noite, com 17 horas de programação, vila gastronômica, acessibilidade. Então venha gente, tragam a família, passem o dia aqui conosco, que vai ser muito joia. Marcelo, são quantas atrações aí nesses dois dias, né, que agora o festival volta ao formato original, com dois dias de muita música. Quantas atrações teremos? Ao todo, 10 atrações aqui e esse ano uma novidade bem legal. Esse ano é a edição que a gente tem a maior participação feminina aqui no festival. Quantas mulheres? 13 mulheres no palco se apresentando. Ô, coisa boa! E esse ano também, vocês investiram muito em acessibilidade, né? Isso, com certeza, vai abrilhantar também aqui o festival. Sim, é um investimento que a gente fez, é a maior investimento até hoje aqui do festival. Teremos audiodescrição ao vivo do evento, intérprete de libras, área reservada para cadeirantes, gestantes, idosos e lactantes, área de embarque e desembarque para pessoas com deficiência. E é isso, a gente precisa incluir cada vez mais pessoas aqui no festival e a gente está lutando para fazer isso. Vocês veem que a gente está aqui mesmo na organização, né, porque, ó, está aqui atrás do palco, o pessoal já fazendo aí o barulho, montando o som. Mas estamos aqui e eu quero saber também, porque quem for vir e curtir uma boa música vai poder saborear delícias também, né? Sim, aqui nós temos uma vila gastronômica funcionando nos mesmos horários do evento, ou seja, hoje, a partir das 17 horas da manhã, a partir das 10 da manhã, já pensou, gente, ficar aqui sentado nessa praça com uma sombra maravilhosa dessa aqui, curtindo boa música. Então é isso, teremos várias opções de alimentação e bebidas aqui, sushi, pastel, hambúrguer, costelada, choppers artesanais. Então aqui vai ser muito bom para as pessoas que querem realmente passar o dia todo aqui conosco, curtindo essa nossa programação. Muito obrigada, Marcelo. E nós vamos curtir agora também um pouquinho da banda Duo Country, que está estreando hoje aqui no festival. Vocês aí do estúdio, vocês em casa vão curtir um pouquinho do que vai acontecer hoje à tarde aqui na praça. Música 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 Música